Quarta-feira 20 de setembro de 2023, vamos às oportunidades de concursos abertos e previstos. Vamos lá, então. Todas essas informações você encontra no site próximosconcursos.com Eu gosto sempre de lembrar que você consegue aqui, no menu, quando você vai em concursos abertos, você vê todos os concursos abertos no seu estado. Vamos botar aqui o Paraná, você consegue ver todas as oportunidades aqui no Paraná. Aqui, eu não estou no Paraná, no Paraná. Você vê salário, escolaridade, quando finaliza as inscrições, quantidade de vagas. Clicando aqui, você vai para o edital e em materiais recomendados. Por falar em materiais recomendados, no site próximosconcursos.com você clica aqui e vai ver o desconto nos principais cursos preparatórios. Dados os dois recadinhos, vamos aqui às notícias de concursos para você sair na frente da concorrência. A gente bota tudo compilado aqui no News. A gente clica aqui no News, vai ter essa... Ou, se você ver esse ícone aqui, e o que a gente vai ver nesse vídeo? Vamos ver notícia do dia, boatos de corredor, concursos populares, área de educação, tribunais, fiscal e controladoria, legislativo, policial e militar, ok? Bom, temos bastante notícia do dia. Vamos começar aí? SP Trans, publicou o edital com 200 vagas para nível médio superior, salário de até 9 mil reais. SENZIPAN, que é o Centro Gestor Operacional e Proteção da Amazônia, também publicou o edital com 200 vagas aí. Temos a Câmara de Betim, o Conselho Regional de Representantes Comerciais de Pernambuco. Temos a PGM de Urupê, São Paulo. Mais um ISS, ISS Sarandi, Paraná. Temos a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Escolhendo a Banca, a IBFC. A Prefeitura de Sarandi, junto com o INSS, saiu o concurso também. Temos várias prefeituras, o Passo do Lumiar, Coluna Minas Gerais, Ibaiti, Paraná, Urupês, São Paulo e Santana do Piauí. Piauí, coincidência, a Santana do Piauí é a única que está com a Banca Escolhida, as outras são com editais publicados. Deu uma travadinha aqui no meu mouse. Eu vou pegar um outro mouse aqui, vai ficar um pouquinho mais lento aqui, deixa eu ver. Ah, acho que voltou. Bom, temos aqui boato de corredor. Boato de corredor é o quê? São aqueles concursos que o povo está falando que vai sair, mas certeza a gente não tem porque não tem nada do papel. Caixa, o presidente da Caixa já sinalizou que quer um outro concurso. Correios também, sindicato, mais de 10 anos sem concurso, saiu da lista de privatizações, indícios fortes de um novo concurso. E temos a Transpetro. Bom, agora vamos para os concursos populares. E aqui tem vários do Executivo Federal. A gente tem que sair um edital FNDE, IBGE para temporários, temos Ministério das Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energias. Com o Banca Escolhida, a gente tem o CNPq, o Sebrasp e o INPE, que é a Sebrasp também. Esses aqui não vão ficar no unificado. Agora, temos vários aqui que já falaram que vão ficar no unificado. Deixa eu ver se eu levanto aqui. Por falar nisso, já vou passar aqui para vocês. Eu tenho uma matéria sobre isso. Mas eu tenho aqui, que já sinalizou AFT, EPPGG, Analista Transversal de Infraestrutura, Analista Transversal de Tecnologia de Informação, ATPS, Ministério da Saúde, PREVIC, ANEL e MAPA. Esses aí já confirmaram que vão participar daquele concursão unificado que o Governo Federal quer. Mas muitos deles aqui estão em comissão formada ou autorizados. Mas vamos lá. AFT, que vai estar no unificado, 900 vagas. Temos aqui outros concursos com comissão formada. Temos ANAC, ANEL, ANTAC, ANTT, ANVISA, CVM, FUNAI, INCRA, MAPA, MJSP. Todos esses são concursos certos que vão sair, unificado ou não. São certos. Nos próximos meses esses concursos vão sair. Aqui os estaduais, às vezes eles dão uma parada, fica num limbo e às vezes morre o concurso. Mas está aí, está com comissão formada. A gente tem o AMC Fortaleza, para agente fiscal de trânsito, DER do DF e SAD, Mato Grosso do Sul. Autorizados também, certo, que vão sair nos próximos meses. A gente tem ANA, Analista em TI, Analista Técnico de Políticas Sociais, ANATEL, Especialista em Recursos Minerais da ANM, ANS, Banco Central, BNDES, CAPES, DENIT, EPPGG, Fiocruz, IBGE, ICMBio, INEP, IMET, IMET, IPEA, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento e Orçamento e a Petrobras, que apesar de não ser autorizado essa palavra, ele já sinalizou que vai ter um concurso para a área técnica 450 vagas. Solicitados são concursos que não estão certos. Eu acredito que vai sair, pelo menos, se não todos, a maioria. Temos ontem novidade do INSS, que pelo menos para analista já está certo. Temos ANSINE, Biblioteca Nacional, SENSE e PAN, SENEM, IBRAM e IBRAM. E a analista do INSS está praticamente certa. Quer dizer, são os boatos, ainda não saiu do papel. Na área da educação, são secretarias de educação. A gente tem as secretarias do Ceará, com o edital publicado. Ceará, Mato Grosso, Franca, São Paulo, Surubim, Pernambuco, Florianópolis, Santa Catarina, São José dos Campos e Belo Horizonte. Com o banco escolhido, então, tem uma empresa organizando um concurso. A gente tem do Amapá, é a FGV e do Rio de Janeiro, é RBO. Comissão formada, a gente tem Alagoas, Tocantins e Piauí. E autorizados, Brasília, São Paulo e Manaus. Agora a gente vai falar com o pessoal da área do direito, depois da área fiscal, legislativo e, por fim, da área policial e militar. Na área do direito, mas às vezes tem algum concurso de nível médio aqui. Temos defensoria do Espírito Santo para defensor, com o edital publicado. De Minas Gerais, também defensoria para defensor e servidores. Temos o Ministério Público do Rio Grande do Sul para promotor. Várias PGMs, eu vou falar só a cidade, tá? Ayambi, Casabranca, Esperança do Sul, Lades, Monte Alto, Nova Friburgo, Pirassonunca, Quarto Centenário, São Caetano do Sul, São Gabriel do Oeste, São Sebastião do Alto, São Sebastião do Oeste, São Tiago e Urupês. Temos os TJs de Goiás, do Paraná para Juiz e o TRT15 aqui de Campinas. Com banca escolhida, a gente tem o TST, a Sebrasp, Defensoria do Amazonas FCC, Mato Grosso do Sul, a OCP, Paraná Consulplan, Rio de Janeiro para defensor FGV e Rondônia para defensor Sebrasp. Ministério Público do Amazonas para promotor Sebrasp, de Goiás para promotor FGV, PGE do Rio Grande do Norte, Sebrasp, TJ Amapá para psicólogo e assistente social FGV, Minas Gerais MS Concurso, Paraná para juiz FGV e Santa Catarina para juiz FGV. TRT11, que é Amazonas e Rondônia, FCC. Comissão formada, a gente tem Ministério da Justiça, STJ, MPU para análise técnico, TJ Acre, Paraíba, Mato Grosso para juiz, Pernambuco para cartórios, Roraima, TRFs do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Minas Gerais, Ministério Público do Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí, Amazonas, Rio de Janeiro para promotor, PGE de Sergipe para procurador, PGE da Bahia para analista assistente, PGM do Rio de Janeiro e TRT do Rio Grande do Norte. Autorizados, a gente tem a Defensoria do Paraná, Defensoria Pública da União, PGE Roraima e Rio Grande do Norte, TJ Amapá, Goiás e TRT do Distrito Federal e Tocantins. E temos aí o TSE e o TRE, unificados ou não, vai sair logo, logo esse concurso. Minha área, área fiscal e controladoria, temos o ISS de Caraguatatuba, eu vou falar só a cidade, com o edital publicado isso aqui, Carandaí, Frutal, Ibiaçá, Nova Gama, Penápolis, Sarandi, São Caetano do Sul e 13 de Maio. E aqui vários tribunais, Tribunal de Contas do DF, TCE da Bahia, TCE de São Paulo e TCE do Mato Grosso do Sul. Com o banco escolhido, a gente tem o ISS Belo Horizonte, a Consupan e o Cefaz Acre, CBRASP. Com comissão formada, temos CGE Roraima, CGE Rio de Janeiro, CGM Fortaleza, Cefaz Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso e o TCE Paraná e Espírito Santo. Autorizado, CGE São Paulo, ISS Goiânia, Cefaz Rio de Janeiro e TCE Rio de Janeiro. Na parte do Legislativo, com o edital publicado, a gente tem a Câmara dos Deputados, Câmara de Batatais São Paulo, Betinsme, Minas Gerais, Casa Branca São Paulo, Irati Santa Catarina e Itaberá São Paulo, Monte Alto São Paulo e Palmeira Paraná. Banca escolhida, Roraima Assembleia Legislativa VUNESP e Câmara Municipal de São Paulo FGV. Com comissão, as Assembleias do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins e Santa Catarina. E autorizados, temos Goiás, Pernambuco, Rondônia e Paraná. Por fim, o queridinho de muitos, policiais e militares. Temos aí com o edital publicado, a Polícia Civil de São Paulo, vagas para nível superior, mas muitos cargos exigem qualquer formação. Dá uma olhadinha que está interessante esse concurso. Banca escolhida, temos Bombeiro Amapá, Bombeiro Santa Catarina, PM Amapá e PM Rio Grande do Norte. Não esqueci de falar as bancas, né? Vamos lá. Bombeiro Amapá FGV, Santa Catarina com Supã, PM Amapá FGV e PM Rio Grande do Norte BFC. Comissão formada, a gente tem o Superior Tribunal Militar, Bombeiros de Pernambuco, Brigada Militar do Rio Grande do Sul e GP do Rio Grande do Sul, Polícia Civis do Tocantins, Pernambuco e Piauí, PM do Espírito Santo, Tocantins, Roraima, Pernambuco e Paraíba, Polícia Científica do Paraná, Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal do Tocantins e do Rio Grande do Norte. Autorizados, temos Bombeiros do DF, Maranhão e Rio de Janeiro, Polícia Civil do Pará e do DF, PM Rio de Janeiro, Polícia Penal do Ceará e Politec Pernambuco. E solicitados, a gente tem Administrativo do PF, um concurso aí que não está certo, mas tem indício de que vai sair, e da Polícia Rodoviária Federal, temos Agente Policial Rodoviário. É isso aí as notícias de hoje, desejo todo o sucesso do mundo para você, bons estudos e abração!